A nossa história se passa no dia a dia de cada um de nós, desde os momentos em que nos levantamos, escovamos os dentes, comemos alguma coisa e partimos em direção a um dia de trabalho ou de estudos. Algo que une todos esses pequenos eventos que acontecem ao longo do dia de muitas pessoas é um simples material, algo versátil que nos rodeia todos os momentos e que proporciona conforto nos melhores objetos e adornos. Falo do plástico. O problema é que não percebemos que o plástico que usamos pode causar algum impacto no ambiente. Essa cena que vocês acabaram de ver não é tão incomum assim. Talvez um pouco explícito demais, ou talvez nem tanto, mas é uma realidade. E é aqui que começamos a nossa conversa, quando o plástico já atingiu sua funcionalidade e se tornou lixo. E assim vamos descobrir como um simples objeto do nosso cotidiano pode afetar até a vida marinha. Como um material muito útil e versátil, o plástico é usado desde o início do século passado em diversos produtos como melhor solução na relação custo-benefício. Usamos o plástico em brinquedos, garrafas PET, isopor, embalagens, equipamentos eletrônicos, sacolas, encanamento, linhas de pesca, isolantes de fios elétricos e até no amado plástico bolha, dentre muitas outras aplicações. Quando não se tem mais utilidade, os caminhos do lixo plástico são diversos, dependendo de como são descartados e recolhidos. Estima-se que 8,3 bilhões de toneladas de plástico tenham sido produzidas desde 1950. Algo muito preocupante, já que a produção de plástico aumentou com o passar dos anos. Portanto, caro ouvinte, diante dessa situação, se faça algumas perguntas. Todo esse plástico é descartado de forma correta? Quanto é reciclado? Qual o problema do aumento da produção a cada ano? A reciclagem é sempre o melhor caminho. Segundo dados de 2015, de todo o plástico produzido em 65 anos, apenas 9% foi destinado à reciclagem. A reciclagem do plástico tem como objetivo recolher o material descartado e, a partir de processos mecânicos ou químicos, transformá-lo na matéria-prima para outros produtos. Também é possível reutilizar o plástico sem realizar uma transformação dessa matéria-prima. No caso das garrafas PET, temos iniciativas como as garrafas retornáveis de refrigerantes. Para que essas garrafas de plástico cheguem às mãos de seus donos finais, é necessário que alguém as colete e separe do restante do lixo. Para isso, existem iniciativas como a da Cooper Vida de São Carlos, operativa de catadores de materiais recicláveis, onde a comunidade se uniu para coletar materiais recicláveis, separá-los e vendê-los para empresas de reciclagem, em uma empreitada que gera empregos e ainda ajuda a comunidade e o meio ambiente. Outras opções de destino ficam a cargo das prefeituras municipais. São essas os aterros e os lixões. Sendo o primeiro muito melhor que o segundo, já que os aterros sanitários têm a função de isolar os resíduos sólidos de qualquer contato com o ambiente externo. Quando bem administrado, garante a decomposição da matéria orgânica, evitando impactos ambientais e a disseminação de doenças. Já no outro caso, os lixões são locais de céu aberto para destino de resíduos, sem qualquer cuidado ou planejamento para cuidar do lixo que chega. Ou seja, não se pensa nos impactos ambientais e sociais gerados. Esse tipo de local cria um ambiente propício para a formação de chorume, que é um líquido preto formado pela decomposição da matéria orgânica, que penetra no solo e polui o mesmo e o lençol freático, gerando um ótimo ambiente para os surgimentos de bactérias e animais que disseminam doenças. Além disto, como é nossa cena inicial, nem sempre o plástico chega até os sistemas públicos de coleta. Muitas vezes ele é descartado de maneira incorreta pela cidade, um problema que passa pela consciência e pela educação das pessoas. Afinal, veja que em países que possuem um ensino que preza por um senso maior de comunidade e de responsabilidade pelo meio comum, atitudes como jogar um papel pela janela do carro ou uma garrafa de água no meio fio são muito raras. Associado a isto, em dias de chuva esse lixo é arrastado pela água, chegando a entupir bueiros, parando em redes de esgoto, poluindo rios, lagos e podendo ser levado até o oceano. Seguindo esse caminho do plástico, é interessante focar nessa porção que acaba parando no oceano, sendo que essa não é pequena. Mas você deve estar se perguntando, uma vez no oceano, qual o impacto em nossa vida? Para analisarmos esses problemas, vamos respirar fundo e mergulhar na problemática. Uma vez no oceano, o tempo de degradação do plástico varia conforme sua forma e composição. Como por exemplo, um copo plástico e uma sacola plástica demoram até 450 anos, enquanto uma linha de pesca pode permanecer no ambiente por 600 anos. Isso quer dizer que uma pessoa pode nascer e viver sua vida inteira, bem como seus filhos, netos e bisnetos. Enquanto isso, os plásticos continuam lá, no ambiente, sendo quebrados em pedaços menores e menores, mas nunca desaparecendo por completo. Agora, lembre-se também que ao longo de toda a sua vida, essa pessoa não utiliza apenas uma garrafa pet, e sim inúmeras. Se somarmos todo o plástico consumido por uma única pessoa, esse já demoraria muito para sumir do mundo. Imagine um plástico de 7 bilhões de pessoas. Essa decomposição é ainda mais perigosa para a vida, já que leva à formação de microplásticos, que são partículas de dimensão micrométrica formadas a partir da decomposição de estruturas plásticas maiores, que ficam expostas às intempéries. Para entender melhor essa dinâmica do meio ambiente, e como nós estamos afetando-a, conversamos um pouco com Pedro Junger, um ecólogo formado pela UFRN, e que hoje faz doutorado na UFSCar, estudando o Plankton. Eu vim para São Carlos para fazer o doutorado em ecologias naturais. O meu trabalho atualmente é com o Plankton Marinho. O projeto está no âmbito de um projeto de recuperação global, que se chama Tarauxas. Esse projeto envolve cientistas do mundo inteiro, centenas de laboratórios, e trata-se basicamente de uma expedição global, que saiu coletando amostras marinhas do mundo inteiro, todos os oceanos possíveis. E aí esses resultados, esses dados ficaram disponíveis, estão disponíveis publicamente, e eu trabalho com esses dados. Bem, eu acho que todo mundo já deve ter se deparado, ou pessoalmente, ou através de imagens na internet, ou coisa do tipo, com o efeito daquele plástico grande, aquele plástico que pode sufocar animais como tartarugas, aves, etc. Animais maiores, como tartarugas e albatrozes, confundem o plástico com o alimento, e são incapazes de digerir esse material. Dessa forma, um saco plástico, por exemplo, fica preso em seu estômago, e eventualmente, essa tartaruga albatroz, já comeu tanto plástico que seu estômago está sempre cheio, e ela não tem mais fome, e deixa de se alimentar. É aí que ela fica sem nutrientes e acaba morrendo. Infelizmente, essa é uma das inúmeras formas que o plástico assassina nosso planeta e a vida nele. Afinal, as próprias correntes marítimas que regulam o funcionamento dos oceanos estão à mercê desse lixo, com elas funcionando como vias de sua distribuição. Essas correntes são massas de água que se deslocam nos oceanos pela inércia de rotação da Terra e pelos ventos que sopram sobre as mesmas. Além disso, elas carregam águas de diferentes densidades, por poderem ser frias ou quentes, e por isso podem ser superficiais ou não. Essas correntes ainda formam regiões de concentração dos plásticos, em porções dos oceanos onde existe um encontro entre correntes com direções contrárias que formam redemoinhos, onde se concentra o lixo e formam-se ilhas do mesmo. Um caso preocupante se refere ao que acontece na China, que é o país que mais despeja plástico nos oceanos, gerando lixo que pode se acumular no mar entre China e Japão, ou que pode ser levado pelas correntes que banham o Japão e espalham esse material para o Oceano Pacífico. Eu acho que o mais preocupante hoje em dia é justamente o plástico, o microplástico, que é o plástico que a gente não consegue enxergar. Uma vez que se sabe que o microplástico está super abundante em todos os ambientes aquáticos, tanto rios e lagos, etc., como ambientes marinhos, os oceanos, isso começou a atrair a atenção de vários cientistas do mundo para entender quais são as consequências, quais são os efeitos desse microplástico nos organismos, qual é a rota desse microplástico, onde é que ele se concentra mais. E esse microplástico vai se acumulando, bioacumulando na teia trófica, ou seja, nas relações de alimentação no oceano, chegando até organismos maiores, como peixes. E nós nos alimentamos esse peixe e de outros organismos marinhos, como camarões e lagos, etc. Existem pesquisas que mostram que esse microplástico causa problemas neurais em peixes, por exemplo. Então, de certa forma, a gente sabe já bem a rota que esse microplástico passa pelas cadeias alimentares, mas as consequências da ingestão desse microplástico ainda são pouco conhecidas. Quando dispersos em ambientes aquáticos, estes fragmentos confundem os seres que ocupam os primeiros níveis tróficos da teia alimentar. Nesses ambientes, os produtores primários são representados pelo fitoplâncton, que são microalgas que vivem à deriva nas camadas superiores da coluna d'água, região onde podem realizar fotossíntese. O nível trófico seguinte é ocupado pelo zooplâncton, que é composto por pequenos organismos heterotróficos que vivem à deriva nos oceanos em busca de alimento na forma, principalmente, do fitoplâncton. Esses acabam por ingerir os microplásticos por engano, e como o zooplâncton serve de alimento para muitos outros organismos macroscópicos, esses plásticos acabam por transitar pelas teias alimentares, chegando até os níveis tróficos mais altos, onde podem afetar até os seres humanos pelo processo de bioacumulação. Com tantas consequências ruins explicitadas, com tudo isso em mente, por que as pessoas ainda descartam de maneira incorreta? Existe uma maneira de reverter essa situação? O que podemos fazer? Um outro caminho é o da conscientização da população. Pensando nisso, fizemos uma visita à Escola Estadual Gabriel Félix do Amaral, localizada no bairro Botafogo, na cidade de São Carlos, na qual apresentamos um pouco sobre o problema dos plásticos. De forma didática, contamos um pouco sobre como o plástico tem sido o principal vilão da vida marinha. Mostramos aos alunos como os microplásticos e os fitoplânctons são parecidos e podem ser confundidos pelos zooplânctons. Até conversamos sobre como o nosso lixo mal descartado chega aos oceanos, discutindo formas de reduzir os danos. O primeiro passo é reduzir o uso do plástico. O segundo é melhorar cada vez mais o procedimento de reciclagem, reciclagem, a reutilização desse plástico, para evitar que ele seja, de fato, descartado. Uma vez que ele seja descartado, é preciso que tenha maneiras de conter e evitar que esse plástico chegue no oceano. Porque uma vez que chega no oceano, fica mais difícil. Então, tem países que fazem trabalhos sérios, na Austrália, por exemplo, eles instalaram umas redes de esgoto para evitar que o plástico chegue nos rios e, consequentemente, no mar. Só que isso não resolve o problema do microplástico. O microplástico passa por essa rede. Só que uma grande parte desse microplástico é produzido também no próprio oceano. Aquele plástico grande que chega no oceano fica criando essas ilhas de plástico que tem em todos os oceanos do mundo, inclusive proporções gigantescas, chegando até o tamanho, duas vezes o tamanho do estado da Bahia, por exemplo, se tem ilhas de plástico desse tamanho. Esse plástico fica exposto ao sol, a correntes, varinhas, etc. Isso vai degradando e criando microplástico. Então, uma maneira de solucionar esse problema é realmente evitando que esse plástico fique no oceano. A Fundação Tara Expeditions é uma expedição de utilidade pública dedicada ao oceano que utiliza a escuna Tara para realizar uma ciência oceânica aberta, inovadora e inédita para estudar e prever os impactos de mudanças climáticas. A Fundação Tara é um observador especial da ONU e participa ativamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Das principais expedições realizadas, queremos dar destaque especial ao Tara Oceans, uma expedição que foi realizada entre o período de 2009 a 2013 e fez o primeiro estudo global do ecossistema plantônico. Além do trabalho científico, o projeto também realiza palestras de conscientização nos locais ao redor do mundo onde passam e um projeto voltado ao público infantil chamado de Tara Kids, que apresenta alguns pontos do trabalho em escolas para crianças, do mesmo modo que fizemos na Escola Gabriel Félix. Um projeto semelhante é o do Veleiro Eco, uma iniciativa nacional da UFSC. Inspirado no Tara Oceans, este tem como realização de expedições científicas oceanográficas seu objetivo, além de fornecer suporte à navegação oceânica e estruturar um ambiente de pesquisa com laboratórios embarcados de alta tecnologia. Também, este se preocupa bastante com a questão ambiental, principalmente nos oceanos. Há ainda uma porção do trabalho dedicada à divulgação científica, como por exemplo atividades voltadas às crianças e adolescentes, onde elas passam o dia dentro do veleiro em uma experiência de imersão. Eu não tive nenhum contato direto com o Tara Kids particularmente, mas um material que a gente pretende traduzir ao português para aplicar aqui no Brasil, nós temos um projeto de extensão em escolas, que visa criar essa conscientização da população, principalmente crianças e adolescentes, para a questão do plástico nos oceanos. Um outro exemplo de país que adotou medidas para conter a questão do plástico de forma séria foi o Canadá, que recentemente aprovou medidas que vão reduzir a entrada do plástico nos oceanos, vai aumentar a reciclagem desse plástico, gerando também empregos de classe média, emprego de qualidade para a população. Então é um exemplo de como que a questão ambiental pode estar associada à economia também e à geração de emprego. Como futuros engenheiros, temos o papel de moldar o dia a dia das pessoas, criando e melhorando os produtos que cada um usa, desde o momento que levantamos da cama pela manhã até o momento que nos deitamos à noite. Nesse contexto, devemos estar atentos aos materiais que usaremos para criar nossos produtos. No caso, o plástico apresenta várias vantagens e desvantagens, sendo que o uso de maneira consciente determina o que irá se sobressair. Não pedimos o impossível como retirar todo o plástico dos oceanos ou parar de utilizar os produtos que utilizam o plástico, mas gostaríamos que pequenos hábitos mudassem, como utilizar sacolas reutilizáveis quando for ao mercado, usar garrafas metálicas para o consumo de água e também discutir sobre esse problema com as pessoas que te cercam. Afinal, assim como uma única garrafa pet ao ser descartada aparenta não ter um grande efeito imediato, uma pequena atitude no dia a dia de cada um também parece pequena. No entanto, agora sabemos que em ambos os casos as aparências enganam, pois tanto o descarte incorreto em massa quanto a propagação de atitudes conscientes geram grandes efeitos. Basta que cada um decida qual lado da história vai estar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.